Está no ar mais um podcast do programa Laço Amarelo e eu, Daniela Gorgel, agradeço demais sua companhia por aqui. Nosso encontro semanal quer sua ajuda para tornar o trânsito do nosso país seguro para todos. Nesse mês estamos conversando sobre a importância de lembrar de quem já perdeu a vida em algum sinistro de trânsito. O terceiro domingo do mês de novembro é dedicado à homenagem às vítimas e também aos familiares delas. Esse momento nos traz uma série de reflexões e hoje quero que você responda aí bem baixinho. Você conhece alguém que já perdeu a vida precocemente devido a um sinistro de trânsito? Pois é, se você conhece, pense na dor e na saudade que essa família passa cada vez que lembra desse ente querido. Para que possamos instalar realmente uma cultura de paz no trânsito, é preciso que todos nós, independente de como transitamos, pratiquemos a responsabilidade, a atenção, a prudência e também o respeito. Nós do programa Laço Amarelo esperamos isso de você. Até mais!